Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria começar por, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimentar a Sra. Bastonar e a Sra. Vice-Presidente, agradecer a vossa presença e repetir uma coisa que eu já disse aqui noutra audição. Eu acho impossível estar-se contra este projeto de lei, porque este projeto de lei, como a própria CDS afirma na exposição de motivos, o que faz é condensar direitos que já existem e, portanto, direitos que existem noutras leis, que existem em códigos deontológicos e, portanto, nesse sentido eu não poderia estar contra um projeto de lei que reafirma direitos que já estão previstos. Posso estar contra, enquanto jurista, isto não me faz sentido. Não faz sentido que exista um diploma que tem um preâmbulo que espelha a opinião do CDS sobre a eutanásia e depois, a propósito disso, faz um projeto de lei, como se fosse em contraponto, a condensar direitos que já existem, como se a defesa da eutanásia, que é uma coisa que, por exemplo, eu faço, tivesse por contraponto a não defesa absoluta destes direitos. E, portanto, isto, para mim, como jurista, faz-me maior confusão que exista um projeto de lei autológico. Seria a mesma coisa que eu agora reunir num diploma direitos dispersos de pessoas de uma determinada circunstância. E, portanto, ao contrário do que disseram aqui há pouco, ao contrário do que disse a senhora deputada da PSD, eu não vejo aqui direitos propostos. E, por isso, eu perguntava-vos se entendem que há algum direito que aqui esteja que não esteja já previsto na ordem jurídica portuguesa e nos códigos de ontológico, nomeadamente os direitos em matéria de informação e tratamento, a obstinação terapêutica e diagnóstica, o conceito de defendimento informado, os cuidados positivos, o prognóstico vital breve, por aí fora. E, portanto, aí é que a minha dificuldade é entender qual é a novidade. Eu percebo politicamente porque é que se faz o diploma. Faz-se um diploma com um preâmbulo com a concessão absolutamente legítima do CTS relativamente à eutanásia e depois esse preâmbulo está junto a um conjunto de direitos dos doentes em fim de vida e estamos todos de acordo com a necessidade de se investir nos cuidados paliativos. Aliás, tivemos aqui uma audição em que, se não dou erro, os números foram estes. A deputada Isabel Garrisonet pode-me corrigir se eu estiver enganada porque conhece bem a matéria. Penso que há 45 milhões de pessoas que precisam de cuidados paliativos na Europa e apenas 15 milhões que têm acesso a cuidados paliativos e, portanto, é de facto um problema com o qual não estamos apenas nós deparados, mas todos os países e devemos de facto lutar todas e todos por uma cobertura universal. Mas, portanto, o que eu perguntava do ponto de vista da ordem dos enfermeiros que já estão vinculados aos direitos dos doentes em fim de vida que constam das leis, nomeadamente o senhor vice-presidente quando disse em que circunstâncias é que deve-se fazer o testamento vital e chamou a atenção para o artigo, isso já está na lei do testamento vital, portanto seria um pouco confuso estar a tirar um bocadinho da lei do testamento vital e pôr aqui e depois não pôr o resto, não é? E, portanto, o que eu pergunto é exatamente isso. Enquanto ordem dos enfermeiros e, portanto, representando uma classe profissional que obviamente tem de cumprir e fazer cumprir os direitos das pessoas doentes em fim de vida e o respectivo código deontológico, se há parte da simplicidade de verem isto num só documento e não em vários, se encontraram aqui algum direito novo. Muito obrigada.